Galera do Som, há um motivo, o seu canal de música no YouTube. Vamos Ministro Vamos Ministro Nossa, que maneiro esse baile tá malu aalara as piranhonas ta fé ok the joke na bonda umas ta gruespas você saber o que fazer parentesa se preparar novinha agora eu to te dizer tu vai sentar vai 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 Vai, vai, tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar Bora turma da pisadinha, meu patrão E aí DJ GM Esse bairro tá um robo viu Alô Sanca C10 Vambora, se prepara Então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aí neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem jogando a bunda Vambora, se prepara Sexto, então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aqui neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louco, depois vem jogando a bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Me prepara novinha Que agora eu vou te dizer Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai sentar Alô, Isaac, sua equipadora Alô, MK em posse Tem que refeitar Alô, Emerson na mídia Tamo junto, papai Alô, Osma das meninas Alô, David em barbês Tamo junto, papai Alô, Messina das encomendas Alô, Mano e Vaqueiro Volta pra descer o gado, meu filho Chama! Tchau! 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 Tchau!